ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Seis pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na rua Maceió, zona centro-sul da capital. Obras de manutenção da BR-319 recomeçam na segunda-feira. Grávida de sete meses é assassinada em Eirunepé, interior do estado, e o marido é o principal suspeito. Incêndio destrói casos no Armando Mendes, zona leste de Manaus. E ainda demissões no polo industrial passam dos 25 mil que fabricantes de motocicletas lhe deram desligamentos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Seis pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no começo da tarde de hoje, na rua Maceió, na zona centro-sul de Manaus. Foi preciso chamar seis ambulâncias para atender as vítimas. Este rapaz sofreu ferimentos e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Segundo testemunhas, ele dirigia este carro e teria causado o acidente. Dentro estavam mais três pessoas. Neste outro, tinham cinco estudantes. Janaína era uma delas. Então, a gente vinha subindo aqui a Maceió, né? E aí o sinal estava aberto e a pista estava livre, sem trânsito. O carro que entrou na nossa frente vinha do outro lado da Maceió, ele estava descendo. No caso, ele não poderia dobrar para cá, entendeu? E ele dobrou na nossa frente e a gente não conseguiu frear. O impacto foi forte. A frente do carro em que elas estavam ficou destruída. Mais uma vez, a imprudência leva a um acidente com vítimas lesionadas, jovens. E é o que a gente pede sempre, que as pessoas obedeçam a legislação de trânsito. Se o motorista do veículo tivesse tido a paciência de andar mais 200 metros, fazer o retorno normal, não haveria o acidente que acontecia. Nove pessoas se envolveram no acidente. Seis precisaram de atendimento médico. Para as outras três, tudo não passou de um susto. Eu tenho um filho. A primeira coisa que eu abri o olho foi falar, eu estou viva. Mas, graças a Deus, não foi nada de grave, não. O acidente aconteceu por volta de meio-dia. Nesse horário, o fluxo de veículos é bastante intenso por aqui. Por isso, o congestionamento ficou quilométrico. O trânsito ficou complicado, tanto para quem seguia nos dois sentidos da Maceió, quanto para quem descia a rua Salvador, em direção à rua João Valério. Os trabalhos de manutenção e conservação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, devem ser retomados na segunda-feira que vem. A previsão do DENIT é de que, em 40 dias, quando o período de chuvas diminuir no Estado, as obras estejam intensificadas na rodovia. Os serviços de manutenção e conservação tiveram licença do IBAMA. Já o recapiamento da rodovia ainda não foi liberado, porque depende de estudos ambientais. E o Ministério Público Federal quer garantir a preservação da floresta e das comunidades tradicionais. E para combater a criminalidade no ramal do Pau Rosa, na BR-174, zona rural de Manaus, a Secretaria de Segurança fez uma operação na manhã de hoje. Denúncias dos próprios moradores levaram a polícia ao local. Recentemente, agora, fui roubado em casa. Saí rapidamente para fazer uma matrícula dos meus filhos. Quando voltei, retornei à casa que estava arrombada. Já tinham levado tudo, já dentro de casa, quase praticamente tudo. Levaram tudo por causa que não teve tempo de levar. Nós temos aqui muitos crimes envolvendo furtos de veículos, veículos que são furtados em Manaus, principalmente motocicletas, e que elas circulam aqui na comunidade. Nós temos aqui pontos de venda de droga. Muitos moradores aqui já estão na dependência por conta desse movimento, dessa venda, dessa oferta de droga aqui na área. Homicídios constantemente acontecendo, homicídios, estupros, vários outros crimes. Durante a ação, quatro motocicletas foram apreendidas. Ninguém foi preso. Mas, apesar da operação de hoje, o medo e a insegurança ainda devem permanecer por aqui. O ramal do pau-rosa é uma área de assentamento do INCRA. Aqui vivem cerca de 8 mil pessoas espalhadas em mais de 30 vicinais como esta. Sem o posto policial e com o aumento da criminalidade, as mulheres também têm andado preocupadas por causa de estupradores. Sempre tem, né? Às vezes a gente está, a gente vem de noite da cidade, e quando a gente chega, às vezes tem montinho lá pela frente, entendeu? A gente não sabe, né? A gente que mora aqui, né? Às vezes, no tempo que aconteceu, que fugiu muito os bandidos da delegacia, né? A gente ficava com medo. Andar com aquele medo, né? Sempre com medo, com o pé atrás. Não somente de um agressor, mas também dos bichos, né? Dos matos. A gente não sabe o que espera a gente, né? Por isso, um trabalho a longo prazo deve ser feito no ramal. A Secretaria de Segurança Pública recebeu várias denúncias dos moradores e dos comunitários aqui, que aqui dentro do ramal do Pau Rosa existe um alto índice de pessoas que estão consumindo entorpecentes. E não só pessoas adultas, também crianças e adolescentes. Aqui tem muita gente que foi isso e a gente ia usar droga. Isso é muito bom, porque, mesmo ouvindo isso, a gente já sabe mais ou menos como é aqui, para não entrar no caminho da droga. A ação também contou com a emissão de documentos e ações educativas do DETRAN e Polícia Militar. A operação termina amanhã. Uma grávida de sete meses foi assassinada a facadas em Eirunepé, no interior do Amazonas. O crime foi na noite de quinta-feira e para a Polícia Militar, o marido dela, Raimundo Nonato Marques de Souza, é o principal suspeito. A mulher de 23 anos estava na casa de uma tia, quando o Raimundo chegou e a agrediu nas costas, nos braços e também no pescoço. Ele fugiu do local e a vítima foi levada ao hospital do município, mas os médicos não conseguiram salvar nem ela e nem o bebê. E agora, à tarde, o incêndio atingiu três casas no Armando Mendes. Uma ficou completamente destruída. As informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. O incêndio teria começado na parte elétrica de uma casa de madeira, onde viviam duas famílias. O local ficou completamente destruído. O fogo atingiu também mais duas casas de alvenaria, que tiveram as paredes queimadas. Por sorte, nenhum morador ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio durou uma hora e eles utilizaram 17 mil litros de água para controlar as chamas. Agora, a Defesa Civil avalia a situação das casas e das famílias que foram atingidas. Eu volto com você ao estúdio. Em instantes, o homem acusado de estuprar mais de 60 adolescentes é condenado a 28 anos e 8 meses de prisão. E ainda fabricantes de motocicletas lhe deram demissões este ano no Polo Industrial de Manaus. Os detalhes, já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.